Fala galera do canal do Perinão, tudo beleza com vocês? Perinão na área aqui tá tudo beleza, meu nome é Thiago Perinão Eu falo sobre o futebol de uma forma leve descontraída Não faz muito tempo que vocês me viram, eu acabei de postar Dinamarca e Ripulcateca, caso você não tenha visto Vou deixar o card aqui pra você acompanhar Meu pós-jogo de Dinamarca e Ripulcateca agora O pós-jogo de Inglaterra, o passeio inglês em cima da Ucrânia Solta a vinheta Galera, a Inglaterra, acabei de fazer um vídeo, repito, da Dinamarca Com a camisa Dinamarca, eu gosto da Dinamarca, etc E agora, representando o futebol inglês Inglaterra 4x0, fora os ameaços Porque a Inglaterra sim, tirou o pé Inglaterra e Dinamarca farão uma semifinal Itália e Espanha farão as outras semifinais Sim, terá vídeo de palpite, terá vídeo novamente de análise pós-jogo Como esse vídeo Porque o Perinão cobre a Euro Bastante inscrito que chegou por esses vídeos Até comentou comigo Perinão, os canais brasileiros não estão dando importância pra Euro Eu gosto bastante, por isso que eu gosto do seu canal Então por isso que o Perinão, sempre que possível Sempre que eu consigo assistir os jogos Como é o caso de hoje Sabadão, eu consigo assistir os dois jogos Então eu trago pra vocês Então caso vocês gostem de futebol e não sejam inscritos no canal do Perinão Já fica aqui o meu convite pra você se inscrever no meu canal Eu faço pós-jogo do Corinthians, que é o time que eu acompanho, que é o time que eu assisto Mas também falo sobre outras equipes Tem bastante quadro legal Dá uma olhada aí no canal Caso você goste, você se inscreve Porque isso ajuda demais o meu trabalho Não se esquece também do like Galera, falando do jogo Um passeio inglês 4x0 Era pra ter sido mais O goleiro da Ucrânia pegou muito Vamos dar nome aos bois Que eu não lembro o nome do goleiro ucraniano É o Bouchan Bouchan deve ser o nome A tradução, né? A pronúncia Bouchan O goleiro ucraniano pegou muita Pegou muito Pegou muito Ele evitou um golaço do Harry Kane Diz que seria um gol ontológico Falando na fera O homem acordou Harry Kane fez dois gols Por ordem cronológica Vamos colocar a perinão na ordem cronológica Comecinho de jogo Três minutos de jogo Harry Kane Uma jogadaça do Sterling Cortou pro meio Deu um passe maravilhoso No meio da zaga ucraniana O Harry Kane O homem saiu na cara do crime Na cara do Bouchan E fez 1x0 pra Inglaterra O Harry Kane A galera estava cobrando o gol dele Ele fez gol contra a Alemanha A porteira abriu E a boiada tá passando Harry Kane 1x0 No começo do segundo tempo Aí Antes do intervalo A ucraniana Começou A ter alguns ameaços O Pickford fez uma Duas defesas Porque a Inglaterra Tirou o pé do acelerador Obviamente No intervalo O Southgate Deve ter dado uma bronca Nos caras E comecinho Comecinho do segundo tempo Quatro Tô pegando aqui Quatro minutos Do segundo tempo O Maguire Fez 2x0 de cabeça O cabeção do Maguire Puf 2x0 Pra Inglaterra Saída de jogo Bola pra área Harry Kane Pá 3x0 Galera Não perde as contas 3x0 Kane Maguire E o Kane E aí No final Lá pros 63 minutos Mais precisamente Estou usando aqui A minha cola Cruzamento na área Novamente Livre Leve Solto Henderson Também de cabeça Fez o seu primeiro gol Com a camisa da seleção inglesa Se eu não me engano 63 jogos E um gol O Henderson também aproveitou O K Porteira Estava aberta E ele também Resolveu entrar na festa 4x0 A partir daí A Inglaterra Sim Tirou o pé do acelerador Deu até um sono Confesso que eu dei uma pescada Deu uma pescada Mas eu acordei Pra fazer o pós-jogo Pra vocês 4x0 Pra Inglaterra O que me chama a atenção É a escalação do Southgate Se no último jogo Contra a Alemanha Eu não gostei Particularmente da escalação dele Eu não gostei do Saka Não gostei daquela linha com 4 Com o Tripper ali Hoje ele escalou certinho Colocou o Sancho Muito bem-vindo Sancho Ao meu Manchester United Que jogou bem O Sancho jogou bem E também ele colocou O Trippi no banco E colocou o Mason Malt Pra fazer essa ligação Mason Malt O Sterling Tá voando baixo E o Sancho Obviamente o Harry Kane O Matador na frente Essa escalação Deu esse passeio Da Inglaterra Claro A Ucrânia também Não ofereceu perigo É um time limitado É um time limitado Acho que o Cheva Até teria lugar ali Não, tô brincando O Cheva No auge Com certeza O Cheva Foi um dos melhores atacantes Que eu já vi jogar Saudosos anos 90 Tinha que jogar muita bola Mas hoje a seleção ucraniana Realmente não fere ninguém Chegou até muito longe Nas quartas de final Então galera Lembrando Farei sim Vídeo de palpites Pra semifinais Espanha e Itália Puta que paro Que jogaço E Inglaterra e Dinamarca Galera Novamente Caso você gostou Da resenha do Perinão Deixa o like Se inscreve Isso é muito importante Pro meu trabalho Um forte abraço do Perinão Até o próximo vídeo É nóis Tchau 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 Tchau